Eu atualizei o documento com o link para essa apresentação, mas eu vou colocá-la aqui no chat, porque tem alguns códigos. Então, como o Tom comentou, eu estou trabalhando aqui na OpenGL Hub, já tem mais de um ano, e eu estou aprendendo muito com o Tom sobre como fazer o mapeamento de solo, e a gente está trabalhando em diversos locais, em diferentes regiões do planeta. Mas o meu background é em ciência da computação e assessoramento remoto e machine learning. Então, eu fiz o meu doutorado no Brasil, na Universidade Federal de Goiás, com o professor Laerte Ferreira, e assim que eu terminei o doutorado, eu vim conseguir essa posição aqui. Então, assim, eu entendo mais de censuramento remoto, e no meu doutorado eu fiz o mapeamento de pastagens para o Brasil, no âmbito do MapBiomas. Trabalhei também com detecção de alertas de desmatamento. Então, assim, eu conversei com o Tom, e aí o que eu achei que seria realmente interessante para apresentar aqui para vocês, para complementar o curso, é essa nova tecnologia que a gente está utilizando para acessar dados raster, chamada Cloud Optimized GeoTiff. São arquivos de GeoTiff, arquivos raster, que a gente consegue acessar diretamente sem ter que baixar o arquivo. E aí eu... Deixa eu pôr aqui para apresentar. Então, eu estruturei... Vou minimizar isso daqui. Eu estruturei a minha apresentação sobre explicando esses formatos, que hoje é o estado da arte para trabalhar com Big Data relacionado a dados raster, e eu vou mostrar exatamente por quê. E depois a gente vai fazer alguns exercícios de como acessar isso no Quantum GIS, usando o R, para dois conjuntos de dados. Um é um conjunto de dados que a gente gerou no âmbito do projeto ISDA Soil, os mapeamentos de variáveis de solo com 30 metros de resolução espacial para a África. E também eu vou apresentar um outro dado que a gente está gerando já agora em escala global, que é uma harmonização de dados Modes, que a gente quer utilizar também como... São dados de vegetação, índice de vegetação, EVI, que a gente está organizando uma série de bases de dados aqui para auxiliar no mapeamento de variáveis e de propriedades do solo. Então, e é legal esse dado global, porque eu vou poder mostrar isso para vocês para uma região do Mato Piba, e a gente tem uma série temporal. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esses dados, tem uma apresentação que eu realizei, acho que foi semana passada, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então, basicamente, a minha apresentação, ela vai se resumir em apresentar esse novo formato de dados, as vantagens de se trabalhar com ele, e como que a gente consegue acessar esses dados diretamente da cloud, sem ter que baixar, por exemplo, um arquivo gigante para ir para a nossa estação de trabalho, e como fazer, por exemplo, recuperar valores de pixel para coordenadas específicas, recuperar considerando uma delimitação de uma fazenda, por exemplo, a gente vai fazer esse exemplo, e por fim, eu vou mostrar como que a gente vem, digamos, estamos gerando esses mapeamentos, e aí a gente pode chamar isso de análises espaciais, mas basicamente é aplicar Machine Learning em dados raster, como que a gente está fazendo isso internamente aqui no Open Geo Hub, com a nossa infraestrutura computacional. Então, considerando diversos dados raster, a gente divide o processamento de uma forma que a gente consegue escalá-lo, que a gente consegue processar em vários servidores ao mesmo tempo, diferentes partes dos dados. Então, bem, vamos iniciar. Bem, o que significa esse formato? Quem trabalha com dados geográficos já deve ter ouvido falar de GeoTiff, então, quando a gente pensa no formato GeoTiff, ele é basicamente uma imagem, um arquivo raster, em que a gente tem os pixels, e esses pixels podem ser valores de chuva, valores de propriedades do solo, como os dados que a gente produz aqui no Open Geo Hub, valores de satélite, satélites Landsat, satélite Modes, eles podem ter diferentes resoluções espaciais, mas mais importante, ele tem uma coordenada geográfica, ele tem um sistema de coordenadas e uma projeção. Por isso que a gente coloca esse Geo na frente. O Tiff, por si só, é um formato muito antigo, usado em processamentos de imagens geral, e de fotografia. Então, a vantagem desse GeoTiff é que ele é um formato extremamente versátil, e que já vem sendo utilizado muito em softwares como ArcGIS, QuantoGIS, Erdas, Envy, então, ele já é um software, um formato muito consolidado. E, então, o que que esse, o GeoTiff é basicamente quando você baixa, por exemplo, uma imagem Landsat, você está lidando com um arquivo GeoTiff, né? Então, esse arquivo, ele trabalha, ele é normal, um arquivo Tiff, que você, um arquivo de Geo, que você abre num sistema de geoprocessamento, num SIG, né? Mas, quando a gente começa a trabalhar com grandes volumes de dados, e aí a gente pode pensar em imagens que tem milhões e milhões de pixels, fica um pouco complicado você baixar, por exemplo, um arquivo muito grande só para você carregá-lo no seu Workstation, ele já demora muito tempo só para gerar uma visualização, né? Então, só para você visualizar, por exemplo, vamos imaginar que tem um, eu vou mostrar para vocês, mas vamos supor que tem um arquivo do mundo inteiro, com todos os pixels, os modes para um determinado período do ano, né? Então, esse é um arquivo muito grande, só de você carregá-lo, demoraria muito tempo só para fazer uma pré-visualização. Então, o Cloud Optimizer GeoTiff, ele veio como, para solucionar esse problema. E como que ele faz isso? Ele gera esse que a gente chama de Tiling e Overlays, né? Que é uma estrutura de pirâmide. Então, internamente, ao formato do arquivo, tem uma estrutura que ela gera diferentes pré-visualizações da imagem, né? E a gente vai abrir isso daqui, vai ficar muito claro para vocês como que isso funciona, mas basicamente, pensando, por exemplo, nessa imagem para todo o mundo, ou, por exemplo, para toda a África, você tem ela a 30 metros, são milhões de pixels, mas você gera esse arquivo de forma que você tem pré-visualizações em escalas com menos resolução, né? Então, com mil metros, cinco quilômetros, e assim sucessivamente. E isso é uma coisa que, é um processamento que roda, digamos, internamente a construção do arquivo. Então, isso gera uma otimização muito grande do ponto de vista de carregar esse arquivo e de você visualizar, por exemplo, num SIG. Toda essa estrutura, ela já está lá pré-carregada, pré-processada, e você simplesmente precisa acessar esses diferentes níveis. E conforme você vai dando zoom, por exemplo, você vai trocando nesses níveis, nesses níveis da pirâmide, e você chega no nível máximo de resolução, que no caso é 30 metros, se a gente for pensar, por exemplo, com uma imagem lançante. E, além desse formato, além dessa estrutura, existe uma estrutura de compressão, ou seja, considerando todos esses valores de pixel, da mesma forma como a gente, quando gera um arquivo zip, a gente pega, por exemplo, o CSV e gera um arquivo comprimido disso, existe uma compressão para otimizar o armazenamento desses pixels no GeoTip. E aí, você fazendo isso, você reduz o tamanho do arquivo, então, isso permite que você consiga trazer partes do arquivo mais rápido. em vez de você trazer todo um arquivo muito grande, sem a compressão, quando você faz essa compressão, o tempo de transferência dele entre servidores e da nuvem para o Workstation, ele passa a ser um tempo menor. Então, juntando essas duas tecnologias, as pré-visualizações, isso que a gente chama de overlay, essa estrutura de pirâmide, e a compressão, Cloud Optimizer GeoTip colocou um novo recurso em cima disso, que é o acesso parcial. Então, quando a gente tem um arquivo muito grande, a gente consegue trazer só uma parte daquele arquivo que é justamente o que eu estou visualizando. Então, a gente vai mostrar um exemplo, eu vou mostrar um exemplo disso, mas se eu tiver um arquivo do Moldes para o mundo inteiro, se eu estiver visualizando só ali o Matopiba, eu não tenho que trazer o arquivo todo, eu tenho que trazer só aquela parte pequena do Matopiba que eu estou visualizando. Então, isso otimiza o acesso. E assim, só para gerar uma... uma comparação interessante, toda essa estrutura, ela funciona dessa mesma forma na plataforma do Google Orphange, mas o Google trabalha com isso nas plataformas de cloud, na estrutura de cloud dele. Aqui a gente tem um arquivo que tem essas três características embutidas e que permite com que a gente, digamos, compartilhe dados de uma maneira muito mais fácil e usando tecnologias recentes. E aí, o que a gente faz? Então, a gente gera esses arquivos, e aí, aqui na OpenGL Hub, a gente vem trabalhando com esses arquivos já tem um tempo, mas a gente gera os arquivos nesse formato e a gente coloca num servidor, numa estrutura de cloud, na Amazon, na estrutura do Google, e isso gera uma URL, que é um endereço remoto. Então, com aquela URL, você consegue acessar esse arquivo e usufruir de todo esse mecanismo que eu estou explicando. A gente vai ver isso funcionando na prática. E essa URL, é claro, se você quiser baixar o arquivo todo para o seu computador, é possível, mas vocês vão ver que não tem muita necessidade de fazer isso, a não ser que você queira realmente processar o mundo inteiro, mas se você estiver interessado em uma área do Brasil, por exemplo, por esse produto Moves, ou uma área da África, como para os dados de solo que a gente gerou, você simplesmente acessa a região específica e faz um clipe daquela região e você passa a trabalhar lá. Então, é uma espécie de download com clipe automático ali. Eu vou mostrar como que isso funciona na prática. E, só para ilustrar, então, quando a gente coloca isso na cloud, isso funciona em uma estrutura muito diferente da estrutura que a gente tem nos nossos diretórios. Então, quem trabalha com SIG, com dados, processamento de dados geográficos em geral, geralmente tem lá uma pastinha com os arquivos, raster, um shapefile e arquivo shift. Você vai baixando, organizando isso de alguma forma. mas, com essa estrutura agora, isso fica na nuvem. E você, quando você quer acessar, você acessa aquela URL e traz o dado sob demanda. Então, isso, a gente acha, aqui na OpenGL Hub, a gente acredita que é uma tecnologia revolucionária que pode aumentar muito o nível de compartilhamento de dados raster. E, assim, isso não é uma coisa que só a gente pensa. Todas essas plataformas já estão usando. Então, o próprio STAS hoje já disponibiliza os dados Lansat nessa estrutura. Aqui tem um link para vocês olharem. Aqui embaixo tem alguns links explicando as vantagens de utilizar. É mais uma visão para a computação. Mas, aqui a gente tem também o Google Cloud, ele está disponibilizando os dados dessa forma. E o próprio AWS, a Amazon, já disponibiliza o acervo Lansat 8, Sentinel 2 e Cibers com essa estrutura. A diferença do que a gente faz aqui na OpenGL Hub, a gente harmoniza e processa os dados e entrega um único arquivo, digamos, para toda a região de análise. Então, a gente tem, por exemplo, um único arquivo com a informação de carbono no solo que foi mapeado, por exemplo, para a África a 30 metros, com 30 metros de resolução espacial e para uma altura, para uma profundidade de solo específica. A gente vai abrir esse arquivo no quanto giz e você vai ver que às vezes ele tem praticamente a mesma velocidade de um arquivo local. E aí, isso é, a gente acredita que isso é realmente revolucionário e que pode ajudar muito, assim, no futuro, a gente aumentar o compartilhamento de todos esses dados que a gente está processando. Então, para ilustrar isso, como que eu fiz aqui? tem esse link que está aqui na apresentação. Deixa eu ver, acho que a apresentação não está, estou vendo que não, deixa eu ver se ela está restrita. Deixa eu colocar aqui o... Bem, acho que agora vocês vão conseguir acessar, é importante vocês acessarem aqui para que vocês consigam replicar. Eu acabei esquecendo de deixar o... Não sei se vocês... Acho que tem todo mundo está... Ok, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se... acho que eu vou responder ela agora, porque... aí está muito relacionada ao tema, a pergunta é sobre a compressão, principalmente perdemos a qualidade ou é uma informação da imagem TIF? Sim, vou colar aqui, espera aí. Bem, essa é uma boa pergunta, todas as... Todas não, mas existem compressões em que você perde informação e compressões que você não perde, então, por exemplo, se a gente pegar um arquivo TIF e converter ele para um PNG, para um JPEG, a gente vai perder a qualidade e o pixel vai ser alterado o valor, se a gente está trabalhando com análise de dados espaciais, obviamente a gente não quer alterar o valor do pixel. O LZW, o Deflate, eles são compressão que a gente chama de Loss Less, então eles não degradam a informação, o que eles fazem é basicamente o seguinte, na hora de salvar a informação no disco, eles aplicam um algoritmo de compressão e isso tem um custo computacional, isso vai gerar um processamento ali no seu computador, onde você estiver acessando o dado e você salva uma versão comprimida daquilo, como se fosse um arquivo ZIP, mas muito mais eficiente que um arquivo ZIP. E quando você abre esse arquivo, você tem que rodar um processo de descompressão e aí você passa até a informação original na imagem, na sua memória. Então, esse é o que a gente chama de Loss Less, é um formato em que a gente perde, a gente não perde informação, a gente só comprime a informação no momento de salvar e obviamente vai ter um custo ali para gerar essa compressão e decompressão. Por outro lado, comparado ao tempo de você ler um arquivo muito maior, isso geralmente é muito melhor. Então, quase todos os arquivos de Altif que a gente acessa, quando o pessoal que está gerando os dados, ele sempre utiliza essa compressão e você pode ter certeza que os dados vão estar intactos. Ele funciona dessa forma, esse é o termo que é esse Loss Less ST Compression. Esse aqui é o dado original, comprimido e depois você descomprime o dado. Então, o que eu fiz aqui? Eu gerei, então, esse documento, esse aqui eu acredito que está com permissão. E aqui você tem, basicamente, um conjunto de layers. Isso aqui são layers que a gente gerou para o projeto do ISTA Soil, o projeto da mapeamento de solos na África. Eu vou escolher um desses layers aqui. E aqui a gente tem os dados do Modes. Então, eu vou pegar um layer específico aqui de carbono no solo e aí você pode ver esse aqui é um padrão de nomenclatura que a gente usa. O Tom provavelmente vai falar um pouco mais disso amanhã. Mas, basicamente, é a variável de solo, esse aqui é o carbono e o solo total transformado na escala logaritma. Isso aqui é uma estimativa de média, a resolução espacial e aqui, muito importante para o mapeamento de solo é a profundidade, 0 a 25 centímetros e aqui é o período do mapeamento que, basicamente, diz respeito ao período dos dados de satélite e dos dados espaciais que foram usados para fazer o mapeamento. Então, aqui é a região de análise e o sistema de coordenada. E aqui tem várias, você pode ver que para carbono tem duas profundidades e esse MD é model deviation, então significa que é a incerteza daquela medida. E aqui você tem várias propriedades, isso é um TIF de 30 metros, tem layers desse aqui que são gigantescos em termos de volume de armazenamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o meu Quantum GIS normalmente e todos esses arquivos, como eu comentei, eles são um exemplo prático do que eu expliquei. São arquivos Cloud Optimizer, GOTIF que estão hospedados em uma cloud, ou seja, eles têm uma URL pública que está aqui. Então, você pode copiar essa URL, eu vou pegar aqui carbono no solo 0 a 20 centímetros e vou abrir meu Quantum GIS aqui, tem um normal um Quantum GIS e aí eu vou vir aqui em layers, add layer, raster layer e aí eu vou clicar aqui, tem dois arquivos, isso aqui é quando você vai abrir um arquivo no seu computador normal e a gente vai para esse protocolo, HTTPS, Cloud, etc. Então, geralmente, ele já tem vários aqui, mas eu nunca usei eles para falar a verdade, eu sempre uso esse HTTP que é um acesso público, é o mais comum e aí você cola essa URL aqui. Então, ao colar essa URL, a gente coloca e dá um add e ele demora alguns segundos para carregar e aqui a gente tem um dado de carbono de solo mapeado aqui pelo OpenGL Hub para a África e essa informação ela é 30 metros e aí assim eu vou começar a navegar aqui e vocês vão ver funciona como um arquivo local. Então, eu vou carregar agora aqui uma imagem de Google para a gente ter uma noção. Estou usando essa extensão aqui de Quick Map Service tem várias base layers aqui e eu vou colocar aqui um eu trabalho como um layer normal, eu não tenho esse arquivo no meu computador e vocês podem repetir exatamente os mesmos passos que eu estou repetindo aqui. E eu vou carregar agora vou mudar aqui a paleta tem uma uma paleta que eu aprendi aqui com o Tom como usar que é muito interessante para esse tipo de dado e vou inverter pode ser qualquer paleta aqui eu estou fazendo mais para a gente poder ter uma representação visual melhor do dado e eu ponho um aplicar e ok. Então repare isso aqui é um dado eu posso consultar o valor de pixel eu posso clicar em qualquer pixel aqui da mapeado da África eu particularmente eu gosto dessa extensão value to se você passar o mouse aqui você pode ver todos os valores isso aqui está rodando e está acessando os valores de pixel em tempo real e o mais interessante é quando você vê em propriedades aqui em informação você consegue ver o tamanho dessa imagem e a gente está falando de uma imagem de 327 mil pixels por 268 mil pixels é uma imagem gigantesca um volume de pixel muito grande mas eu posso navegar normalmente por quê? Porque esse arquivo ele foi preparado com diferentes pré-visualizações então o que eu estou vendo aqui é uma uma média dos valores de pixel e você pode configurar isso considerando diferentes resoluções só que isso é transparente para o usuário eu estou explicando mais para vocês terem uma noção de como funciona isso na verdade não importa para quem está usando a informação porque nesse nível de detalhe aqui você tem uma informação do ponto de vista espacial degradada mas que não vai influenciar em nada a sua análise visual mas se você for começando a dar um zoom aqui eu vou fazer isso ele começa a trazer informação de verdade e novamente isso aqui não é um WMS um geosserviço isso aqui é uma informação real um valor que foi mapeado de carbono só e aqui eu estou vendo resolução plena 30 metros então você pode navegar por qualquer lugar e carregar esse e fazer operações com esse dado a gente vai fazer isso em R eu não vou por mais uma questão de limitação do tempo você tem que dá para fazer alguns processamentos mais claro se você dependendo do processamento que você fizer aqui no quantum GIS por exemplo se você fizer um processamento usando toda a região ele vai tentar trazer todo o dado então tem alguns cuidados que você tem que ter mas uma das coisas que funciona muito bem aqui no quantum GIS é isso daqui por exemplo eu vou pegar essa região né aqui e você pode vir com raster e usar essa ferramenta aqui clip raster by extend e aqui eu vou pegar a extensão que eu estou visualizando agora né então ao fazer isso ele gera aqui um comando do gedal que vai fazer isso né e se a gente clicar aqui ele imprime algumas mensagens porque ele está tentando acessar isso e agora aqui eu gerei um arquivo local então essa é uma ferramenta que eu tenho certeza que funcionou agora isso daqui é um arquivo que eu posso salvar na minha máquina e aí eu posso vocês podem ver eu dei um zoom numa região escolhi a minha área de interesse e pedir para essa ferramenta aqui clip raster by extend e aí agora eu passo a ter um tiff meu local e eu posso salvar isso né a gente vai fazer isso por código mas eu achei interessante mostrar aqui para ilustrar que é possível fazer algumas análises aqui no quantum giz também ok deixa eu dar uma olhada aqui no chat antes de carregar outro layer sim eu vou depois dar uma passada nas outras das perguntas mais para o final agora e porque eu quero mostrar várias coisas em cima desse formato então bem esse é um exemplo e eu vou mostrar eu vou pegar um outro layer também da África mas agora para ilustrar a questão do mapeamento né então aqui é um outro layer mesma variável 30 metros mas uma profundidade esse layer que a gente carregou é carbono solo 0 a 20 centímetros e aqui é carbono no solo 20 a 50 então novamente eu venho raster layer eu coloco esse layer aqui eu salvo eu posso usar a mesma legenda então a gente pode ver que isso daqui é o que o Tom estava explicando esse aqui é um mapeamento que a gente chama de 3D você tem uma data a gente tem um intervalo de anos aqui e você tem um mapeamento do solo que reflete diferentes profundidades então a primeira é carbono no solo 0 a 20 né e a segunda é 20 a 50 então nessa nível de profundidade aqui você tem menos carbono no solo por conta da legenda que foi utilizada esses valores estão em escala logarítmica então é a forma como a gente faz a modelagem dessas variáveis considerando a propriedade que essas variáveis elas têm uma distribuição muito concentrada então a gente usa esse 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 a gente rescala os valores né para considerando a escala logarítmica para ajudar na modelagem e a gente consegue ver que nesse nível aqui a gente tem menos carbono no solo e novamente a gente pode usar esses dois é essa essa ferramenta aqui para ver por exemplo qual é o carbono no solo nas duas profundidades é ok então isso mostra como a gente carrega esses arquivos vocês podem testar com qualquer uma daquelas urls mas eu vou em frente aqui para poder mostrar agora a parte do url então o que que está acontecendo por e como que a gente organizou esse arquivo né eu vi algumas perguntas pessoal na no chat basicamente isso é um formato muito recente que passou a integrar essa essa GDAO é uma biblioteca para acesso a dados raster que está disponível é uma biblioteca open source mas que literalmente todos os softwares usam inclusive ArcGIS todos os softwares utilizam essa biblioteca porque ela é como se fosse uma biblioteca universal para ler qualquer formato raster e nessa biblioteca foi implementado esse novo esse formato que basicamente não é uma coisa que existe para todo geotiff e ele só vai existir para geotiffs mais recentes e assim a instituição que está disponibilizando o dado ela tem que ter interesse em fazer isso porque para vocês acessarem a informação dessa rapidez a gente precisa gastar processamento computacional do nosso lado a gente precisa gerar todos esses níveis de pirâmide organizar os dados colocar isso na cloud então é o que eu estou chamando aqui de produção do cloud optimizer de geotiff o tempo de geração desse arquivo geralmente é cinco vezes mais demorado que um arquivo geotiff convencional mas a vantagem é que a gente pode pegar esse arquivo depois que ele está gerado a gente hospeda ele numa estrutura de cloud essa wasabi vocês podem ver pela url é a estrutura que a gente usa para colocar esses arquivos mas a gente tem uma estrutura interna que a gente usa para fazer processamento local então tudo que a gente tem na cloud externa a gente tem na nossa estrutura interna também cloud optimizer de geotiff para acessar isso com rapidez e checar as imagens mas a gente usa para fazer processamento e tem vários outros dados e aí com essa estrutura na cloud aqui a gente pode acessar com quantum GIS que foi o que a gente fez agora com python eu não vou mostrar mas não importa muito a linguagem porque todas no final vão usar essa biblioteca aqui para fazer esse acesso e essa biblioteca é extremamente eficiente para ler essas informações e o R então agora vamos pensar da seguinte forma vamos usar o R para cortar para uma região e aqui não vai ser mais uma região vai ser realmente um polígono específico então o que eu fiz aqui eu vou desenhar um polígono aqui para vocês vamos tentar pegar uma fazenda aqui eu vou usar esse mesmo layer vou tentar pegar essa região aqui então eu vou gerar agora um arquivo um geotiff um geotiff um geopackage que é um arquivo vetorial com uma representação do meu polígono mas pode ser pode ser shapefile não importa pode ser qualquer formato vetorial é um polígono eu só vou usar a ferramenta aqui do quantum GIS para poder gerar esse esse arquivo eu vou colocar aqui farm vou salvar ele no geopackage multipoligon eu vou colocar aqui eu estou gerando um arquivo um geopackage vazio e estou falando que eu vou poder fazer polígonos nele eu estou fazendo aqui porque eu vou desenhar o polígono literalmente então eu vou usar a funcionalidade que tem aqui no quantum GIS então eu vou vir aqui agora e vou desenhar esse polígono eu ativei a edição e vou clicar aqui e vou fazer vamos pegar essa região aqui específica ok não tem nenhuma propriedade ele vai gerar um ID aqui então agora eu tenho um polígono vou salvar isso salvou e óbvio eu podia colocar um nome da fazenda mas para esse estudo esse exemplo aqui eu vou mostrar só para essa área de estudo que de interesse eu vou mostrar só o ID mas pode ser o shape que você quiser então beleza a gente tem esse arquivo aqui agora então agora eu vou lá para o meu R e esse código que está aqui eu vou colar ele na íntegra lá então a gente em R quem trabalha com dados espaciais conhece bem essas bibliotecas e Terra é uma biblioteca bem eficiente que também usa o GDAO mas é como se fosse uma nova biblioteca mais recente para acessar esses dados raster se não me engano ela vai substituir o RGDAO nos próximos anos então aqui eu vou colocar só o endereço eu estou trabalhando aqui nessa região então aqui eu só defini a minha área de trabalho então o meu arquivo farm png está aqui vamos ver se ele vai conseguir carregar ok vou limpar isso daqui então agora a gente tem farm geopackage carregamos ele a gente vai transformar isso para um para uma representação vetorial que o Terra usa que a biblioteca Terra usa mas é só um novo objeto aqui e aqui mais importante eu dividi a URL nessa parte primeira aqui África Soil Layers 30 Meter quando você usa no R você precisa passar essa opção Vis Cur então eu já deixei ela pronta aqui mas só para explicar que toda vez que um layer vai ser acessado dessa forma a nível de programação aqui no R você tem que colocar essa propriedade antes da URL isso indica para a biblioteca do GEDAL que é quem faz esse trabalho por baixo dos panos aqui que vai acessar um layer que não é local é um layer que está remoto então a URL aqui eu pus o mesmo layer que a gente carregou no Quantum GIS eu vou isso aqui eu só estou criando a URL eu não defini o base URL se você printar aqui você vai ver basicamente a mesma URL que está lá no Google Drive tá então o que nós vamos fazer aqui raster vou criar um representação vou criar um raster desse geotiff e vou fazer um crop considerando o polígono que eu li aqui então ao fazer isso ele fez um crop crop ele trabalha com a extensão então ele pegou aquela aquela fazenda e pegou a extensão geográfica que é o Bound in Box só as coordenadas superior e inferior e trouxe aquele dado para mim e agora eu uso um mask para mascarar e trazer só os pixels que estão literalmente dentro da fazenda e quando eu dou um plot essa é a fazenda a mesma que eu estou com ela aqui e eu trouxe essa informação e novamente isso aqui eu tenho um objeto raster que eu posso fazer análise eu posso fazer transformação aqui converter isso usar isso para fazer machine learning e tudo o mais importante é que essa estrutura ela está organizada do ponto de vista de disponibilização de dados e a gente tem as ferramentas computacionais para fazer isso de forma eficiente e aí o que eu vou fazer aqui para exemplificar porque eu quero abrir outros dados eu vou salvar agora esse layer que gerou eu vou salvar ele colocando aqui a extensão farm então salvei e aí agora se eu carregar isso aqui eu tenho exatamente o limite da fazenda então agora só para mostrar que isso agora pode ser automatizado você pode ter várias propriedades você pode fazer essa análise para várias propriedades e gerar os arquivos conforme o seu interesse então só vou pôr aqui a mesma legenda para a gente ver que está tudo certinho e é exatamente a mesma informação só que agora claro gerou um arquivo local então voltando para cá como esse dado é da África ok é legal mas eu vou mostrar agora como fazer isso para um dado do Brasil então e aí eu vou pegar agora um outro exemplo vou voltar aqui agora nesse nessa lembrando a gente tem dois dados um que é para a África mapeamento de solo e outro que é para o mundo que é uma um dado harmonizado de EVI que a gente gerou eu não vou dar muitos detalhes desse dado mas tem um link que eu vou explicar eu vou deixar na apresentação o que eu quero mostrar aqui é mais agora um exemplo dessa mesma funcionalidade para o Brasil e aí nós vamos pegar uma topiva então eu vou pegar esse layer aqui especificamente vou tirar essas e vou vir aqui no raster vou colar agora não é a mesma URL mas é o mesmo serviço Open Land Map Vegetation esse dado ele ok vou dar um zoom alto aqui tirar esse Google ok isso aqui é o que eu estava comentando na introdução isso é uma imagem modes organizada harmonizada com os valores de EVI para todo mundo em resolução plena 250 metros mas a gente disponibilizou da mesma forma a vantagem é que para esse exemplo aqui vocês podem usar para o Brasil então eu vou colocar aqui uma composição colorida beleza vocês podem ver que essa é a informação mais recente que a gente tem e a gente fez essa harmonização considerando o bimestre novembro e dezembro em 2020 né então tem isso desde 2000 então aqui tem uma série de processamentos que foram feitos para remover nuvem fazer algoritmo de gap feeling né depois eu vou deixar uma apresentação mas eu vou dar um zoom aqui vou mostrar por exemplo em nível do Brasil você consegue ver olha uma topiba aqui quem trabalha com o Brasil conhece né a gente consegue ver nesse período aqui toda essa região aqui com cultivo agrícola né então o que eu vou fazer aqui agora no quantum GIS eu vou usar essa ferramenta aqui ó copy canvas extent e agora eu copiei o a extensão dessa desse que eu estou vendo né então eu dei um zoom aqui pelo quantum GIS né e vou deixar isso daqui deixa eu voltar aqui vou trazer o código que eu coloquei para vocês aqui no ok esse mesmo código está aqui ele é bem parecido mas com uma diferença de que aqui nós estamos trabalhando com uma extensão não com um polígono né e aí eu vou pegar a extensão lá do quantum GIS a gente coloca isso aqui ok né e como eu copiei o código eu perdi a seleção vou voltar aqui de novo ó copy canvas extent ele me traz um bounding box vou trazer isso para cá é muito próximo porque a extensão que está aqui ela é válida né aqui tem uma diferença que é esse o quantum GIS ele traz a coordenada longitude latitude longitude latitude superior superior esquerdo e inferior direito o que eu vou fazer aqui é o extent espera isso num outro formato se você olhar a documentação você vai ver eu vou colocar aqui só é mais uma questão de formato da coordenada mas novamente se você souber as coordenadas você pode usar isso normalmente eu vou pegar agora aqui gerei um extent como eu sei que isso é uma coordenada WGS84 estou definindo a coordenada aqui e estou definindo agora a URL da mesma forma então tem essa URL do mesmo jeito só que agora eu alterei aqui esse caminho OpenLandMap coloquei o mesmo layer ok fizemos o crop da mesma forma crop raster extensão e eu posso visualizar isso está aqui uma topiba que é o oeste baiano agora com essa imagem eu posso salvá-la e gerar um tif então só que eu estou salvando você poderia fazer isso com o quanto giz mas novamente isso aqui é um arquivo raster para uma topiba que a gente pode fazer análise e considerando todas aquelas URLs que estão naquele arquivo é possível iterar e trazer por exemplo uma série temporal de EVI para uma topiba e rodar algum algoritmo de classificação alguma análise de série temporal então isso é uma tem várias possibilidades e aí agora eu vou carregar o arquivo que eu gerei aqui uma topiba esse é um arquivo local então agora eu trouxe o arquivo então essa essa estrutura ela na verdade é uma estrutura de serviço é um banco de dados espacial em formato raster que te permite fazer diversas análises então eu vou mostrar isso foi mais para ilustrar um exemplo para o Brasil a gente ainda não tem a gente não tem o mapeamento de solo que a gente trabalhou no Brasil eu sei que tem alguns estudos que acho que a Embrapa lançou um há pouco tempo atrás mas então aqui eu estou usando um exemplo de EVI mas que é uma variável que a gente poderia usar por exemplo para fazer o mapeamento aqui só um eu não vou dar detalhes porque ainda quero mostrar mais um último exemplo mas isso daqui é como esse produto foi feito esse produto de EVI então tem uma análise de tendência que a gente fez para analisar a tendência do EVI se é a tendência positiva se é a tendência negativa tem uma imagem de tendência na URL que eu passei para vocês e tem toda uma explicação e aqui tem o link da apresentação essa aqui é uma imagem mas tem essa apresentação foi feita no âmbito desse evento aqui e está disponível no YouTube caso alguém tenha interesse mas é basicamente uma análise de séries temporais em cima desse dado de EVI harmonizado então assim aqui voltando para o exemplo da África tem um link aqui do OpenGL Hub que a gente tem explicando aqui como que por exemplo você pode acessar está acessando da mesma forma que é um pouco mais complexo porque está acessando vários layers mas você pode fazer cálculo por exemplo aqui está fazendo a conversão de estoque para toneladas por hectare então você acessa o dado em Cloud Optimizer de o TIF e faz o processamento que você precisa fazer e salva ele localmente localmente então só para ilustrar como fazer isso e aí obviamente esse código vocês podem estar replicando do lado de vocês também por fim esse é o último exemplo que eu queria mostrar eu vou voltar para o dado da África aqui vamos esquecer o Matopiba por enquanto vou voltar aqui para a África nessa fazenda aqui e o que eu vou fazer agora é eu vou gerar um novo um novo vetor e com agora uma coordenada geográficas eu estou fazendo isso pelo quanto um giz mas novamente se vocês tiverem um arquivo é só usar o arquivo de interesse de vocês estou fazendo isso aqui porque eu quero mostrar como que funciona então eu preciso ter um dado e eu estou criando ele aqui para para ilustrar então eu vou criar novamente um geopackage vou definir os pontos eu vou pôr aqui farm points vou salvar isso ele vai ter um id ok tem um layer de pontos vazio vou começar a edição dele aqui e eu simplesmente vou colocar pontos em alguns desses dessas áreas aqui eu vou colocar cinco pontos e aí eu vou salvar o arquivo ok agora a gente tem um arquivo com coordenadas nada especial e aí eu vou voltar aqui para a apresentação vou pegar esse código vou levar para o meu ambiente em R aqui e as bibliotecas já estão carregadas vou ler o arquivo e isso aqui como eu falei é uma leitura de um arquivo normal se fosse um arquivo no computador de vocês poderia ser um shapefile um vetor não precisa necessariamente ser um geopackage coloquei transformei ele para a representação que o terra usa tenho aqui a url e aí estamos usando agora uma função se não me engano essa função é do terra da biblioteca terra extract então eu vou pegar os pontos e vou extrair considerando esse tiff então ao fazer isso é um data frame que foi criado agora esse aqui são as coordenadas né e bem feito isso você pode salvar em CSV e temos aqui os valores que foram recuperados bem mas nesse exemplo eu quis mostrar na fazenda mas obviamente se você tiver uma coleção de pontos espalhadas pela África nesse caso isso funciona também né é claro que se tiver digamos milhares e milhares de pontos esse processamento vai ser um pouco mais lento porque para para cada ponto ele vai precisar acessar o dado remotamente ele tem uma estrutura de acesso muito específica que pode fazer ficar mais lento se você tiver pontos muito espalhados mas se seus pontos estiverem concentrados ou tiverem uma uma pequena tipo cinco pontos em regiões muito distintas ali é é possível funcionar dessa forma também é o único problema seria realmente se tivesse assim milhares de pontos né mas essa é a vantagem de você usar esse método você não precisa trazer necessariamente o recortezinho você pode simplesmente pegar os valores específicos dos seus pontos e ter por exemplo o carbono no solo para essas coordenadas em específico é bem como eu comentei a gente processou esses arquivos organizou esses cloud optimizers de OTIF colocamos isso na cloud né e a gente tem uma estrutura interna que auxilia e que faz todo esse processamento para a gente e a gente tem a gente usa cloud optimizer de OTIF no processamento interno né então basicamente a gente tem vários servidores que comunicam entre eles mas eu vou mostrar agora como que a gente por exemplo gera esses mapas do ponto de vista de processamento computacional o Tom explicou o método mais a questão conceitual de como gerar esses modelos né e aí aqui eu vou mostrar como que a gente pega esses modelos e transforma ele num trabalho de produção mesmo né então a gente tem esses servidores temos uma estrutura computacional organizada e esses servidores comunicam entre eles funciona como um cluster mas mais importante a gente tem essa estrutura de Docker então esse ambiente que eu estou mostrando aqui para vocês o Tom vai passar certinho os links a gente tem naquele documento também mas vocês podem ver que ele está rodando no meu é um RStudio Server mas ele vem com todas as bibliotecas prontas para utilizar tem algumas limitações de como instalar isso no Windows mas a gente tem um VirtualBox que é uma espécie de Linux que você consegue colocar como um programa dentro do Windows o Tom deve mostrar isso amanhã e nesse ambiente a gente tem todas as bibliotecas funcionando mas é o mesmo ambiente que a gente usa para processar então todas essas novas versões do GDAO tem tudo lá e na prática como que a gente faz isso então aqui eu estou mostrando o mapeamento que a gente fez de carbono do solo para a Europa a 30 metros a gente pega por exemplo a gente considera toda essa região de análise e a gente divide ela por tiles que são basicamente um grid com células regulares e cada um desses tiles a gente manda para processar em diferentes servidores e aqui tem quatro servidores quantidade de threads e de memória e esses servidores acessam os arquivos raster da mesma forma como eu acessei aqui com vocês ou seja aquele bounding box ele é acessado especificamente para que recupere só aquela porção de dado e faça o processamento que tem que ser feito especificamente aqui a gente está aplicando algoritmos de machine learning então a gente tem um modelo que recebe as imagens de satélite as variáveis climáticas e prediz qual que é para cada pixel por exemplo o carbono no solo pH então diferentes variáveis diferentes profundidades mas toda essa informação ela precisa ser carregada sob demanda em partes considerando essas regiões regulares para depois salvar isso o resultado da predição e o processo de salvar isso volta depois a gente salva também nessa estrutura que a gente tem para a gente chama isso de S3 mas é uma estrutura de salvos arquivos que a gente chama de Cloud Object mas é essencialmente você gerar um arquivo TIFF para esse pequeno tile da mesma forma como eu gerei por exemplo uma topiba mas bem menor e depois todos esses tiles eles são agregados usando esses dois utilitários aqui o GDAO VRT e depois a gente converte isso para um Cloud Optimizer de IoTIF então por exemplo o projeto o mapeamento da África foi feito exatamente dessa forma depois todos os pequenos pedaços da África foram agregados e a gente gerou aquele grande mosaico extremamente otimizado para fazer acesso através de remoto como eu mostrei aqui para vocês então e aí aqui é o resultado para a África acho que o Tom comentou para a África para a Europa acredito que o Tom comentou sobre isso basicamente é o carbono no solo e aqui a gente já fez espaço temporal consideramos diferentes momentos 2001 2005 2010 2015 2019 e para a África para a Europa funcionou porque a gente tem o base de dados Lucas que tem para vários pontos várias coordenadas a gente tem a análise de solo para diferentes momentos no tempo se você tiver pelo menos três seria o mínimo já é o ideal já funciona não ideal mas funciona muito bem para fazer essa abordagem de espaço temporal que é essencialmente você tem um único modelo de machine learning que vai mapear todos esses anos de forma consistente porque é um único modelo você não está treinando um modelo ano a ano e depois comparando esses resultados aqui é o resultado de IPH e bem aqui eu encerro então a minha apresentação mas acho que a conclusão bem importante mesmo é esse formato é o estado da arte e a gente está realmente procurando otimizar a distribuição dos dados que a gente vem gerando aqui para promover o maior acesso a eles então se você souber usar esses dados você consegue trabalhar como um banco de dados geográfico mais específico para dados raster considerando todos esses dados que já estão prontos e você pode usufruir muito bem deles e por fim tem um eu não vou entrar em detalhes mas tem um protocolo que em cima dessa tecnologia de cloud optimized você pode construir um catálogo de metadados para prover as informações específicas de digamos os metadados daquele layer então como eu estou mostrando aqui para vocês isso é só uma URL que eu organizei mas existem hoje esse stack define uma estrutura de metadados que coloca essas URLs com diversas outras informações para que a gente consiga acessar esses dados então isso hoje já está funcionando para diversos dados de satélite inclusive esse dado da África está nessa estrutura também mas eu não vou entrar em detalhe por questão do tempo mas é bom vocês terem isso também em mente que o stack também é uma coisa que nos próximos anos eu acredito que vai ser muito utilizado do ponto de vista de acesso a dados raster e aí amigo onde é stack onde é onde é onde é onde é onde é where é the stack we're waiting for it still yeah yeah ok yeah we will set up our stack so all these layers that I presented here we will put in the in our open geohub stack server muito obrigado so so we have some time for questions Waldir yes thank you Leandro very much foi muito legal a sua palestra em português eu acho que assim se alguém quiser fazer uma pergunta agora vamos ter tempo aí pra pra duas três perguntas aí se alguém quiser né verbalizar aí colocar a sua pergunta oralmente pro Leandro vou tentar em inglês também pro Tom o Tom volta aí rapidinho tá aberto o microfone se não se ninguém quiser perguntar eu pergunto levanta a mão e alguém se quiser perguntar levanta a mão e pergunta só pra gente ter uma ordem uma ordem na minha tchau eu tenho como ninguém levantou a mão eu vou levantar a mão Cássio é o Leandro e o Tom are you asking who needs maybe levanta a mão Cássio então pode perguntar por favor bom então Leandro eu queria saber se se tem alguma fonte de informação a respeito o Tom comentou alguma coisa mas algo mais detalhado a respeito desse modelo que vocês construíram espaço temporal um único modelo para modelar no espaço e no tempo aí se tiver como vocês compartilharem alguma informação ou algum paper publicado eu agradeço valeu ok eu vou responder em português e depois eu vou falar para o Tom e aí ele ele pode complementar mas eu acredito que o o Tom vai falar um pouco disso amanhã tem alguns exemplos mas basicamente esse modelo ele combina diferentes observações do por exemplo se você pega os dados Landsat como essa que eu mostrei para a Europa a gente tem as imagens Landsat para vários momentos do tempo então a gente usa as amostras de solo e casa exatamente com aquele período no tempo e depois a gente coloca todas essas amostras em um único arquivo e faz a modelagem então um exemplo simples a gente tem o NDVI por exemplo para 2000 e a gente tem o 2015 por exemplo a gente tem um dado de solo que está em 2015 então a gente vai ter o valor de NDVI daquela amostra de solo ela vai dizer respeito ao ano de 2015 e a gente tem uma outra amostra por exemplo em 2019 que é uma outra medida de solo foi feita em outro momento mas ela vai ter o valor de NDVI específico de 2019 e a gente combina toda essa informação em uma única matriz e naquela coluna por exemplo NDVI você vai ter diferentes medidas de NDVI mas que tem um momento específico no tempo amém